Deixa eu brincar com vocês dois. Vocês conhecem pessoas com fobia de avião? Sim. Sim. Vocês já ouviram falar de pessoas que fizeram tratamento pra fobia de avião? Sim. E se eu disser pra vocês que não existe fobia de avião? Não existe. Não existe fobia de avião. Eu tenho um espírito um pouco, às vezes, um pouquinho ácido, eu gosto de brincar no início com o pessoal que é formado já, enfim, eu brinco assim. No curso. Pessoal, alguém tem fobia de avião aqui? Ah, eu tenho, eu tenho. Tudo psicólogo, psiquiatra, enfim. Ok. Alguém aqui pode levantar a mão? Levanta sempre alguns. Você tem fobia de avião? Sim. Você tem certeza? Sim. E aí eu começo brincando. Você vê um avião e sai correndo? Não, né? Você consegue entrar num avião no museu? Consigo. Em que momento começa a fobia de avião? Quando ele vai decolar? Qual o problema dele decolar? Ele cair? Qual o problema dele cair? Eu morrer, né? Tem certeza que a fobia é do avião? É da morte, meu amigo. Não tem nada a ver com o avião. Tá mascarando. O avião é uma espécie de um... Mas é que desperta quando o cara tá no avião. Porque também pode morrer no carro. Pode morrer no... Mas de acordo com a história de cada um... Que associa ao avião. Tem pessoas que tu vai vendo assim... Muitas vezes tu tens uma fobia de base. E muitos efeitos dessa fobia. A embalagem é diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Tu tens a fobia da morte. A fobia da morte costuma gerar síndrome do pânico. Não tem nada a ver com o avião. 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 Não tem nada a ver com o avião.